E atenção porque nós temos uma informação agora a respeito de um caso de um paciente gravemente ferido de um hospital público aqui de Teresina. Internado no hospital, esse homem ficou gravemente ferido. Mas como? É o que nós vamos saber agora com a repórter Solange Souza que está ao vivo e fala pra nós o que aconteceu, Solange, com esse paciente e de que hospital estava o paciente ferido e agora internado no H.O.T. Solange Souza. Joelson, eram por volta de 4 horas da madrugada de hoje, quando os funcionários do Hospital Areolino de Abreu, lá na Zona Norte, perceberam que havia alguma coisa de errada, ouviram gritos de um paciente psiquiátrico. O homem, identificado como Vidal Alves da Silva, de 24 anos de idade, natural do Maranhão, Joelson, ele teve partes do corpo queimado por outro paciente psiquiátrico, internado lá no Hospital Areolino de Abreu, há menos de 24 horas. Você já acompanha imagens do paciente, houve um clima de muita tensão, de muito medo no hospital, os funcionários socorreram esse homem, ele foi trazido automaticamente aqui para o Hospital de Urgência de Teresina, durante toda a manhã ele foi submetido ao tratamento, está fora de perigo, teve queimaduras de segundo grau no braço e algumas queimaduras muito profundas. Não há uma data prevista ainda para a liberação desse homem, identificado como Vidal Alves da Silva, de 24 anos. O homem, que teria sido responsável por atear fogo nesse paciente psiquiátrico, também teria problemas metais, ele tem 27 anos de idade e foi identificado até agora apenas como Laécio. A direção do Hospital Areolino de Abreu informou que um dos maiores problemas para combater esse tipo de incidente, que provoca esse tipo de incidente de problema, é que 80% dos pacientes psiquiátricos lá do Hospital Areolino de Abreu são fumantes. E apesar da revista rigorosa que é feita logo na entrada para os funcionários, para os pacientes, também para os familiares desses pacientes, quando eles fazem as visitas, de certa forma, esses homens sempre conseguem ter acesso a fósforos ou isqueiros. De acordo ainda com a direção do Hospital Areolino de Abreu, o homem, além de ter tido partes do corpo queimado, ele também foi espancado e foi espancado por alguns momentos por esse homem e ele está aqui no Hospital de Urgência de Teresina. De acordo com a direção do HUT, Joel, um dos maiores problemas agora é localizar a família desse homem, porque ele não é do Piauí, é natural de Matões lá no interior do Maranhão e não tem nenhum paciente com ele aqui no Hospital de Urgência de Teresina. Voltamos ao estúdio.